Aê! Ela pula de perna aberta na piroca e não para Ela cavalga, cavalga, cavalga Ela cavalga, cavalga, cavalga Aê! Vou subir no paredal só pra ver teu bumbum tremer Vou subir no paredal só pra ver teu bumbum tremer Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Na sequência do senti trepa Isso é o momento pra mulher ficar safada Isso é o momento pra mulher ficar safada Pega a visão do trem que é o DJ Luan Pezota Que tá aí ó, de copão na mão, sarrando as periguita Daquele jeitão, tá ligado? Que ela pula de perna aberta na piroca e não para Pula de perna aberta na piroca e não para Ela cavalga, cavalga, cavalga Ela cavalga, cavalga, cavalga Vou subir no paredal só pra ver teu bumbum tremer Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Na sequência do senti trepa Isso é o momento pra mulher ficar safada Isso é o momento pra mulher ficar safada Isso é o momento pra mulher ficar safada Tchau 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 Tchau